O que está acontecendo? 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 A vida não consegue, você quer ver, você quer ver uma fase muito difícil na minha vida. Mas não se sinta rejeitado. Não tenta entrar para o banheiro Para se cortar Duva e açaí Que a mamãe te ama Eu sei que a mamãe é dura Te cobra demais Deus quer cessar Porque ela tem uma rejeição Porque ela acha que você não ama ela Ela acha que você dá carinho para a outra E não dá para ela É porque ela não entende a fase que a mãe viveu Aí o que ela faz? Ela tenta disputar com a mamãe Disputar a força Fecha a porta do banheiro Assim, assim, assim Meu Deus Isso era a porta? Galeritosa Inteligente e mais Mas quer fazer esse rato A atenção da mamãe Olha como que a mamãe Queria uma menina linda igual você Olha aí Parece um boneco Olha aí Parece um boneco Eu acho que eu tenho vontade de sair de casa É É Eu acho que eu tenho vontade de sair de casa Então eu acho que eu tenho vontade de sair de casa Então eu tenho vontade de sair de casa A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL